Fala, cara, o que que tem a Cissa? Eu sei que eu não tenho o direito de te fazer essa pergunta, cara. Então eu até peço desculpas, qualquer coisa e tal. Eu queria saber, Matheus, você gosta da Cissa? Não, cara, eu não gosto da Cissa. Eu amo aquela garota. Sabia, cara. A galera toda me disse que vocês não tinham nada. Não, 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 pera aí, cara. Não é nada disso, não. A Cissa é minha irmã. A gente é amigo desde a infância, cara. Você, você não pensou que eu ia... Pois é, cara, eu não sei se era viagem em mim e tal, mas eu achei que você tinha um namorado e que ela podia ainda estar afim de você, sei lá. Ah, o que é isso? O que é isso? Imagina. Olha, a Cissa, cara. Eu não sei, eu conheço ela há tanto tempo que eu não vejo ela como uma garota, assim. Ela é a Cissa, sabe? Aham. É que, sabe, tem um amigo meu que tá finzaço dela. E pra não dar rolo, eu queria saber se por você tudo bem, se não tem grilo, sacou? Tudo ótimo, cara. Só me fala uma coisa. E seu amigo aí, ele é um cara responsa, assim, igual a você? É parecido. Tá certo, cara. Então tá tudo ótimo, ó. Boa sorte pro seu amigo. E eu vou nessa. Valeu, velho. Então fala, João. Que ideia é essa? Aí, irmão, o que a gente pode fazer pra ajudar o André? É simples, é simples, galera. Vamos fazer uma festinha pro cara. Ou melhor, festinha não, festão. Entendeu? Com muita comida, muita razaração. E muita mulher. Principalmente. É, principalmente. Agora só tem um detalhe. A gente tem que dar algum jeito da Marcela não aparecer, né? Hum, Pérola Negra tem razão, rapaz. Se a Marcela aparece, a alegria do cara já era. Agora, essa festa tem que ser especial, hein? Tem que entrar pra história. Festa é festa, pô. A não ser que a galera vá com uma melancia na cabeça. Boa sequela, grande. Uma festa, a fantasia. Bom, o Jaime ainda não chegou. Tá, tudo bem. Mas e a seleção pra modelo da Sunshine Joy? Ainda tá rolando? Já acabou? Droga. Que horas o Jaime vai tá aí? Valeu, obrigada. Mas eu vou falar com esse cara hoje. Meu nome é Bruna Capetini. Porra, senhora peruca. Ei, ei, que coisa feia, hein? Tá falando comigo? Onde já se viu jogar papel no chão? Ah, não enche. Você faz isso na sua casa? Claro que não. Então por que fazer na rua, hein? Não esquece que você também mora aqui nessa cidade, tá? Bonitinho, foi mal, tá? Foi sem querer. Viu? É gatinha, mas é porquinha também. Galera, ô galera, escuta só. Eu não quero botar areia, não. Mas organizar uma festa não é fácil, não, cara. Tem que ter comida, bebida, beijo. Roletinha, roletinha. E tu tá esquecendo do Johnny Boy aqui, meu velho. No Gigabás tem tudo isso, tá? A gente só vai precisar convidar a galera. Não, detalhe importante, hein? Vamos cobrar ingresso, né? É a única forma da gente conseguir bancar parada. Com certeza, irmão, com certeza. Ó, seguinte. Tem só uma parada. As mulheres não pagam. Zero e te cento. Deixa pros homens, irmão, pagar. Ah, vai chover de mulher, Joãozinho. Não, tem que ter duas calcinhas e apagar de gueca. Isso que vai ser um paraíso. O maluco vai se estapear pra conseguir comprar com o videocache. Bum, bum, bum. Não dá pra qualquer um não, hein? Quem comprar primeiro se dá bem. Quem não comprar, bora aqui. E aí, ó, é o seguinte. Tem que ter muita mulher, mas muita mulher. É que assim o André não corre o risco de ficar sozinho, né? Não, aí é que tá, né? Isso é se o André for. Será que ele vai querer ir? A gente tem que botar uma pilha no cara, meu irmão. Galera, eu sei como convencer o André a ir nessa parada. Como? Se liga, só. Chega mais, chega mais, chega mais. Ah lá, primei isso que eu não consigo entender. Ah, qual é a novidade, Marcelo? O André sempre foi assim. Não pode ver minha justiça que já entra na briga, tá? E como é que um garoto que não suporta ver a injustiça rouba o carro da minha mãe e sai com outra garota? É, eu não sei, prima. Eu acho que pelo menos o André merece o benefício da dúvida, né? É bem diferente do Jaguar, porque esse sim você pegou no flagra. Ah, é? O Jacó vivia na noite, né? No fundo, no fundo, quando eu peguei ele nem foi uma surpresa. Então, pensa nisso com carinho, Marcelo. De repente, você foi injusta com o André. O pior de tudo é que não tem nem como eu descobrir. Valeu, mulher! Ele te amou, meu irmão, mas tu pensa, tu pensa! Lógico, rapaz. E agora é só falar com os camaradas certo que o André vai se convencer rapidinho. É, o Joãozinho que se deu bem nessa safada. Já deu uns beijos na Priscila. De repente, na festa, irmão, tu já tá garantindo. Não sei, tá? Não sei. Viu? Não sei, viu, meu querido Pérola Negra? Ontem, ontem a Priscila ameaçou até me processar.